As praças Jaime Lago, da Bandeira, Doutro Filho e do Parque Longines Malinoski, a partir do mês de dezembro, vão contar com acesso ao Wi-Fi e internet gratuita. O termo de acordo foi assinado na tarde desta quarta-feira na Prefeitura de Erechim, entre o município Creral e Sicredi. De acordo com o decreto municipal, o município de Erechim não terá custo com os serviços prestados. Todas as despesas de instalação e manutenção do serviço de internet serão mantidas pelas duas cooperativas.